Bom dia, meus alunos. Está ouvindo? Tudo bem? Ótimo. Então vamos continuar a nossa semana aqui de PapiMene, 2014. É um prazer grande estar com vocês mais uma vez, nesse curso que já tem um passado significativo. Aqui no Rio de Janeiro nós estamos com 150 professores presentes e são muitos os locais que estão assistindo a essas aulas e aproximadamente cada aula está sendo vista por mais de 5 mil professores. É um número que impressiona, mas é claro que ainda é pequeno se a gente pensar no tamanho do país. De qualquer maneira, 5 mil professores participando já é expressivo. No curso de aperfeiçoamento para professores do ensino médio, nós tratamos de assuntos corriqueiros da matemática elementar, não só do ensino médio, mas do ensino fundamental também, visto de um ponto superior. Ou seja, nossas aulas, é sempre bom repetir, elas são dadas para professores. Nós não temos a intenção de dar uma aula pensando que vocês vão replicar essa aula diretamente para os seus alunos. absolutamente. Nós vamos abordar os assuntos corriqueiros do ensino de um ponto de vista superior e vocês, como professores, vão passar esses assuntos num filtro e verificar o que vocês podem transmitir e passar diretamente para os seus alunos, dependendo do nível deles, da série, etc. Então, nós vamos falar aqui de proporcionalidade, que é um assunto, assim, muito comum, muito importante. Eu acho que proporcionalidade é um dos assuntos mais importantes da matemática elementar. Quando ele é abordado no ensino fundamental, os alunos ainda não têm uma maturidade suficiente para saber, para perceber qual é a matemática que está por trás disso tudo, daquelas continhas que ele faz. E, frequentemente, o professor também aprende os macetes, os artifícios, sem pensar muito o que ele está fazendo. Então, nós vamos, aqui, voltar a falar de proporcionalidade e ver que tipo de matemática há por trás daquelas contas que todos vocês sabem fazer. Então, nós vamos tratar de grandezas, de diversas espécies. Pode ser comprimento, área, volume, dinheiro, peso, temperatura. E vamos tratar essas grandezas somente com valores positivos, que é, naturalmente, o que interessa no mundo em que a gente vive. Então, vamos imaginar que X e Y sejam duas grandezas e que assumam valores positivos. não precisam ser da mesma espécie. Por exemplo, X pode ser a quantidade de objetos e Y o preço que se vai pagar por eles, por exemplo. Quando é que nós dizemos que essas duas grandezas são proporcionais? Se nós abrirmos qualquer livro do ensino médio, lá vai estar escrito assim. Duas grandezas, X e Y, são proporcionais quando... Quando eu digo são proporcionais, quer dizer, diretamente proporcionais primeiro, não é? são diretamente proporcionais quando... Quando mesmo, hein? Que X e Y são diretamente proporcionais? É, pode ser. Quando a razão é constante, por exemplo, quando existe um número K Claro, real positivo também, tal que Y é K vezes X. Que é a mesma coisa que dizer que a razão entre Y e X é constante, não é? X e Y são positivos, está tudo bem. Então, nós vamos começar o seguinte, fazendo um teste. Eu vou colocar algumas situações, alguns desenhos aqui no quadro, e vocês, então, vão mentalmente julgar se o X e o Y que aparecem aqui, se são proporcionais ou não. Primeiro, eu vou fazer um pequeno gráfico. Uma reta, uma semirreta. X é essa abcissa e Y é esta ordenada. O segundo exemplo, X é uma quantia que você depositou na caderneta de poupança, Y é o montante um mês depois. Terceiro exemplo. Terceiro exemplo é o seguinte. um ângulo reto um ponto A um ângulo X Vamos imaginar X em radianos para uniformizar tudo. Y vai ser a área desse triângulo. Ok? Para cada ângulo X existe essa área. 4 é assim. Uma reta R duas semirretas e uma reta variável S paralela a R. X é o comprimento deste segmento Y é o comprimento do segmento correspondente. São dois comprimentos aqui. São grandezas no caso ali da mesma espécie. Quero saber se elas são proporcionais. Quinta situação. Quinta situação. É um balde em que há uma torneira que joga água dentro desse balde com vazão constante. Sabe o que é vazão? Vazão é a quantidade de água por unidade de tempo. Então, é a mesma quantidade de água por minuto, por exemplo. O X vai representar o tempo em que a torneira está ligada. E o Y Y vai representar a altura do nível d'água. Então, em cada um desses cinco exemplos, há um X e um Y. E nós vamos, então, usar a nossa intuição, os nossos conhecimentos para detectar em quais nós temos uma proporcionalidade entre X e Y. um minutinho mais para vocês examinarem. E aí e O que é o Evangelho? No primeiro exemplo, x é proporcional a y ou y é proporcional a x? Não. Por quê? Porque o gráfico mostra uma função afim, não passando pela origem. E, então, certamente... Há um termo que não é nulo, que fica exatamente aqui, não é? Um bzinho. Então, não é uma coisa desse tipo, não é uma relação de proporcionalidade. O gráfico que representa a proporcionalidade é chamado de função linear, que é uma reta também, mas sempre saindo da origem. Claro? No segundo exemplo, y é proporcional a x ou não? É? Não. É? Não. Vamos ter que chamar os universitários. Bom. Ainda está em suspenso. Adiantando aqui. Esse y é proporcional ao x ou não? Não. Seria muito esquisito se fosse, não é? É. Número 4, o y e o x são proporcionais? Não. Vocês sabem explicar por que que são? E você sabe demonstrar o Teorema de Thales? O Teorema de Thales é uma das coisas mais difíceis da matemática alimentar. Aliás, a matemática alimentar, eu creio que ela tem duas coisas enormemente difíceis. Um é o Teorema de Thales, que no fundo é isso que quer dizer aqui. Outra é saber por que que a área de um quadrado de lado A é A ao quadrado. Essas são, para mim, as coisas mais difíceis que existem na matemática alimentar. Aí você vai dizer, mamas, é claro, isso aí é evidente. Sim, é evidente quando a medida do lado é um número inteiro. É mais ou menos evidente quando a medida desse lado é um número racional. Mas não é absolutamente evidente que se a medida desse lado for raiz cúbica de 2, por que que a área dá raiz cúbica de 4? Isso é verdade, mas não é evidente de jeito nenhum. É uma coisa bastante difícil de explicar. Mas, enfim, então esse aqui é proporcional também. E esse balde aqui, enchendo d'água, o Y, a altura, é proporcional ao tempo? Sim ou não? Não. Eu vejo frequentemente, professores dizerem assim, não, mas é que quando um cresce, o outro também cresce. Se um aumenta, o outro também aumenta. Então é proporcional. Não existe muito disso? Existe. Eu vejo. Olha, quando o X cresce, o Y cresce também. Então é proporcional. Se for assim, gente, então, essa aqui também é proporcional, porque quando o X cresce, a área cresce também. Portanto, tem mais coisa aí embaixo desse tapete. Você queria falar alguma coisa ou não? Se fosse um cilindro. Ah, se fosse um cilindro, sim. Você tem toda a razão. Se fosse um tubo, um cano, perfeitamente. Então, o que está por trás disso é o seguinte. TFP aqui quer dizer Teorema Fundamental da Proporcionalidade. Antes de completar, nós vamos completar isso já já, tá? Mas antes de completar, eu queria dizer o seguinte. que esse K nem sempre é óbvio. Esse número 2 aqui, você sabe qual é o K? Se você deposita uma certa quantia na caderneta de poupança, ela rende por mês, digamos, 0,5%. É o padrão. Tem algumas besteirinhas e tal, mas o padrão é 0,5%. Então, você terá, um mês depois, aquela quantia somada com 0,5%. Então, fazendo as contas, esse Y vai dar 1,005X. Então, no caso do exemplo da caderneta de poupança, o K, a gente pode calcular com facilidade. Verdade? Esse não é, vocês já disseram que não é proporcional, ainda não explicaram bem por quê, mas acredito em vocês. A maioria achou que Y aqui é proporcional a X, houve uma tentativa de explicação, dizendo simplesmente, ah, Teorema de Itális. Pronto. Agora, e o K? Será que Y igual a KX, quem é o K nessa relação que a cada X fornece um valor de Y? O K não está claro aí. Não está mesmo. E aqui vocês já me disseram que não. Então, nós vamos ver, o Teorema Fundamental da Proporcionalidade vai dar uma ferramenta fundamental para você justificar com palavras muito simples quando é que duas grandezas são proporcionais ou não. Então, vamos supor que Y seja uma função de X e que F é uma função crescente. Esse teorema diz uma coisa sensacional. que se acontecer o seguinte fato, ao multiplicar o X por um número natural, um, dois, três, quatro, ao multiplicar o X por um número natural, se acontecer que o Y também fique multiplicado pelo mesmo número natural, para todo o X e para todo o N natural, se acontecer isso, então, se você multiplicar X por um número real, C qualquer, o Y fica multiplicado pelo mesmo número real, C. Demonstração desse teorema está no livro e tem em vários outros lugares também, não vamos fazer a demonstração aqui. Em resumo, ele diz que se você fizer testes desse tipo, verificando-se no seu exemplo, ao multiplicar X por um número natural, será que o Y fica multiplicado pelo mesmo número natural? Se isso acontecer, esse teorema garante significa que se você multiplicar o X por um número real qualquer, por exemplo, raiz cúbica de dois, o Y também fica multiplicado pelo mesmo número real. Essa passagem de natural para real é a essência do teorema fundamental da proporcionalidade. Na demonstração, primeiro, se mostra que, quando C for um número racional, isso vale, e um argumento um pouco mais sofisticado garante que vale para qualquer número real. O que isso tem a ver com a definição original do Y igual a KX? Tem a ver pelo seguinte, porque o Y, que é F de X, pode ser escrito como, no lugar de X, X vezes 1. Aqui, tanto o C quanto o X são números reais. E o teorema garante que um deles você pode, se quiser, escrever do lado de fora. Então, eu vou tratar aqui o C como X e o X como 1. Eu vou tirar esse X aqui do lado de dentro, vou colocá-lo aqui fora. Agora, F de 1 é o valor que essa função tem quando a variável vale 1. Então, isso aqui vai ser chamado de K, uma constante. Portanto, Y é igual a KX. Então, eu estou em frente a uma proporcionalidade. Então, a forma mais não digo fácil, mas segura de você verificar se alguma coisa é proporcional a outra ou não, é simplesmente o seguinte. Verifique, se o X dobra, é verdade que o Y dobra também? Se o X triplica, é verdade que o Y vai triplicar também? Se esse teste der certo para números naturais, então você pode decretar X e Y são proporcionais. Independente de K, independente de fórmulas. A primeira você já tinha visto, né? A segunda, é fácil usar esse argumento. Eu coloquei um dinheiro na caderneta de poupança e um mês depois eu tenho um montante. se eu colocar o dobro do dinheiro, o resultado no final de um mês vai ser o dobro também? Vamos pensar nisso. Eu coloquei um dinheiro na poupança e um mês depois eu tenho um montante. Se eu colocar o dobro do dinheiro, o montante será o dobro do anterior? No final de um mês? Sim, porque esse dobro do dinheiro eu posso abrir duas poupanças. o dobro do dinheiro pode ser na mesma poupança ou se eu quiser eu abro duas contas. Aí a primeira vai ter um valor de um montante, a outra vai ter o mesmo montante, então o montante total vai ser o dobro. Então, a segunda realmente é uma proporcionalidade. você pode um problema de geometria escrever qual é a fórmula que para cada x, naturalmente você vai dar um valor para essa medida aqui, um azinho, para cada x você calcula essa área. Aí vai usar alguma trigonometria e tentar ver se o y fica expresso por uma condição do tipo k vezes x. Mas, o nosso argumento é simplesmente o seguinte, eu vou dobrar esse ângulo. Então, eu peguei esse ângulo x aqui e dobrei. A área duplicou? Não. Ou seja, essa área aqui de cima, essa área 2 aqui, ela é igual à área 1? Não. Ela é maior ou menor a área 2? É maior. Então, dobrar o ângulo não duplica a área. Acabou. Só esse argumento já serve para você dizer que não é proporcional. Porque, se fosse, ao dobrar o valor de uma variável, a outra automaticamente fica dobrada também. aqui é um exemplo em que o tal do k está obscuro. Mas, o nosso teste do teorema fundamental da proporcionalidade é uma maravilha. Se eu dobrar o x, quer dizer, colocar mais um x aqui, agora eu tenho dois x desse lado, esse comprimento aqui vai ser y também? Vai. Por que razão isso daqui vai ser y também? Tem um argumento geométrico simples, não é? Vamos fazer uma... umas paralelas. Esses dois triângulos aqui são congruentes. Fácil mostrar, não é? Porque aqui é o x. x. E os ângulos são os mesmos. menos... Pronto. Caso A, L, A. Então, quando você dobra o x, o y também dobra. Ao triplicar o x, o y também triplica. Então, mesmo sem você ter um k, você ter essa forma de justificar com facilidade, pelo teorema fundamental da proporcionalidade. O número 5, você já tinha detectado que não vale também, não é? porque se eu dobrar o tempo, a altura seguinte vai ser certamente menor do que a anterior, não é? se você dobra o tempo, se você usou um tempo x para preencher essa parte e usar um outro tempo igual a x, portanto, dobrando o tempo, a altura adicional é menor do que a altura inicial, não é? porque ele vai ficando mais largo. Então, aqui, dobrar o tempo não significa dobrar a altura. Como disse o colega, se o reservatório fosse cilíndrico, isso seria uma perfeição, independente da fórmula que calcula o volume, se fosse um tubo cilíndrico, dobrar o tempo em que a torneira ficou aberta significa dobrar a altura, triplicar o tempo significa triplicar a altura. Então, é assim que a gente deve proceder para detectar em diversos casos se duas grandezas são diretamente proporcionais ou não. em resumo verifique para números naturais ao dobrar uma a outra dobra ao triplicar uma a outra triplica e assim por diante. Se isso acontecer para números naturais está garantido que essas grandezas são proporcionais. Bom, então, três aqui é não. Quatro sim e cinco não. Depois vocês capricham aí nas respostas. Tá? Agora. Vou voltar para cá para a economia de Giz. de Giz. considera então novamente duas grandezas X e Y que não precisam ser da mesma espécie e nós dizemos que elas são inversamente proporcionais quando existe um número K tal que qual é a definição habitual? Quando existe um número K tal que Y é K vezes 1 sobre X. Outra forma de dizer é quando o produto delas é constante. Mais uma vez a fórmula às vezes pode ficar evidente numa certa situação. Por exemplo se eu tenho uma distância a percorrer. então eu tenho uma distância fixa a velocidade com a qual eu corro e o tempo de duração da corrida são grandezas inversamente proporcionais? A distância é fixa a velocidade da minha corrida e o tempo em que eu duro correndo são inversamente proporcionais? sim. A versão do teorema fundamental da proporcionalidade é a mesma bastando considerar que duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma é diretamente proporcional ao inverso da outra. Então a versão do teorema fundamental da proporcionalidade independente do car que às vezes pode estar evidente ou não é a seguinte se acontecer e se eu dobro uma grandeza e eu verifico que a outra se reduz a metade se eu triplico uma grandeza e verifico que a outra se reduz a um terço então elas são inversamente proporcionais. Então independente de fórmula o teorema fundamental da proporcionalidade aplicado aqui quer dizer duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma delas é diretamente proporcional ao inverso da outra significa que ao dobrar uma a outra se reduz a metade ao triplicar uma a outra se reduz a um terço e assim por diante então nesse exemplo que nós demos se eu dobro a minha velocidade de corrida evidentemente o tempo se reduz a metade se eu triplico o tempo se reduz a um terço a fórmula que a gente conhece é que a distância é velocidade vezes o tempo ou seja o tempo é d que é uma constante vezes então velocidade e tempo são inversamente proporcionais e a constante de proporcionalidade é a distância então aqui eu tenho uma fórmula que a gente se lembra da física e tal mas mesmo que não tivesse a gente aplica esse teorema dessa maneira duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma delas é proporcional ao inverso da outra e finalmente porque a gente tem que fazer algum exercício hoje não é? É Obrigado. Até agora eu falei de duas grandezas e aprendemos a identificar quando elas são diretamente proporcionais ou não e quando são inversamente proporcionais ou não. Agora, o que significa dizer que uma grandeza é proporcional diretamente ou inversamente a várias outras? Vamos fazer um exemplo para a coisa não ficar muito abstrata demais. Digamos que a grandeza Z é diretamente proporcional a X e a Y. Z é diretamente proporcional a Y e é inversamente proporcional a W. Ou seja, Z é uma grandeza que é função de três outras coisas, X, Y e W. Escrevemos assim. O que significa isso? Dizer que uma grandeza é proporcional a várias outras? Significa o seguinte. Significa dizer que se você mantém o Y e o W constantes, então o Z é diretamente proporcional a X. Significa que se você mantém o X e o W constantes, o Z é diretamente proporcional a Y. Igualzinho que a gente falou antes. E se você mantém o X e o Y constantes, então o Z é inversamente proporcional a W. Então, essa frase, dizer que uma grandeza é proporcional a várias outras, quer dizer que cada vez que você mantém todas constantes menos uma, a relação é direta ou inversa, de acordo com o que nós falamos antes. Bom, neste caso, vamos aplicar o teorema fundamental da proporcionalidade. vou manter o Y e o Z constantes, então eles não vão mudar. Então, Z está, no momento, apenas dependendo de X e é diretamente proporcional a X. Então, eu escrevo F de X vezes 1, Y e Z. Y e Z são constantes, não mexe neles. Essa parte, essa conclusão do teorema fundamental da proporcionalidade, aqui, como C e X, são ambos números reais, qualquer um deles você pode colocar do lado de fora. Tira o X daqui, então. É que eu ia chamar W função de X, Y e Z, não sei porquê, mas tudo bem, agora está certo. Então, tira o X daí. E, 1, Y e W. E agora? Bom, essa primeira variável aqui já não é mais variável, aqui é constante. Agora, no lugar de Y, Põe a Y vezes 1. 1 é constante e, nessa passagem, W também é constante. Então, isso é igual a X, tira o Y daí. E, 1, Y e Z. E, no lugar de W, escreva W vezes 1 e tire o W daí. Como Z é inversamente proporcional a W, Z é diretamente proporcional a 1 sobre W. Agora, este termo é constante. Então, a constante de proporcionalidade é o valor da minha função quando as três variáveis são iguais a 1. então, Z escreve-se como uma constante e assim por diante. Z diretamente proporcional a qualquer número de outras grandezas que vão aparecer no numerador dessa fórmula e inversamente proporcional a qualquer outro número de grandezas e todas elas vão aparecer aqui no denominador desta fórmula e K é a constante de proporcionalidade. Vamos fazer um problema. Bom, esse problema é aquele que tem em qualquer livro e cai em qualquer concurso. E aí Obrigado. Obrigado. Nos problemas de proporcionalidade, é claro que certas hipóteses, elas são aceitas por todos. E quando a gente fala que 16 galinhas comem tantos quilos de ração, nós estamos, mesmo que não seja dito, admitindo que todas as galinhas comem a mesma quantidade de ração. Quando a gente fala que trabalhadores constroem tantos metros de muro em tantos dias, nós estamos admitindo que os trabalhadores todos têm a mesma capacidade de trabalho, a mesma rapidez. Quando a gente fala que um professor corrige 150 provas em três dias, nós estamos admitindo que a velocidade de correção de cada prova é a mesma, e que os professores todos têm idêntica capacidade de trabalho. Enfim, essas hipóteses todas são aceitas e utilizadas, mesmo que não estejam escritas. também no caso da proporcionalidade inversa, certos limites devem ser considerados. Por exemplo, se, enfim, 20 trabalhadores constroem uma casa em, digamos, uma semana, uma casa popular, não quer dizer que 200 mil trabalhadores construam essa casa em um décimo de segundo. Claro, não é? Então, essas coisas a gente tem que usar um bom senso. Então, elas são válidas dentro, logicamente, de certos limites. Então, tudo isso a gente leva em conta quando está fazendo algum problema de proporcionalidade. Há, basicamente, dois métodos para se resolver uma coisa desse tipo. Um método é esse, é claro. E o outro pelo qual vou começar se chama redução à unidade. que é, é ótimo para começar a fazer essas coisas utilizando as propriedades, evidentemente, e o raciocínio. Galinhas, dias, quantidade de ração. O início é com 16 galinhas, 56 dias e 96 quilogramos. A relação entre quantidade de galinhas e número de dias será direta ou inversa. Para julgar isso, você tem que manter a outra variável constante. Então, imagina que a quantidade de ração está lá no seu depósito, você não mexe nela. Se você, se a quantidade de ração é constante, se você dobrar a quantidade de galinhas, o que acontece com a quantidade de dias que elas vão durar? Fica a metade. Repare que não basta dizer que se o número de galinhas aumenta, o número de dias diminui. Não é questão de aumentar ou diminuir, porque isso já é uma coisa que não garante a proporcionalidade. O que garante é você verificar se, ao dobrar uma, se a outra se reduz à metade. Isso sim. Então, essa relação é inversa. Se chama redução à unidade porque você tem um número de galinhas igual a 16 e quer torná-lo igual a 20. Então, para fazer bem lentamente, você pode, mantendo, é claro, esse número constante... Deixa eu aumentar um pouquinho o espaço aqui. Se você considerar uma galinha, o que você fez com essa quantidade aqui? Você dividiu por 16. Como elas são inversamente proporcionais, então, essa quantidade de dias ficou multiplicada por 16. Precisa fazer a conta já. Mantenha ainda a quantidade de ração a mesma. Agora, você quer passar de uma galinha para 20 galinhas. Então, aqui você multiplicou o 20. Consequentemente, a quantidade de dias ficou dividida por 20. Limpando a área até esse ponto. 20 galinhas em 40 dias, 96. Então, eu já acertei a quantidade de galinhas. Agora, eu vou acertar a quantidade de dias. Vamos ver qual é a relação de propostalidade entre número de dias e quantidade de ração. Para julgar isso, mantém a quantidade de galinhas constante. Então, você tem um certo número de galinhas. Se você dobrar o número de dias em que elas vão comer antes do abate, naturalmente, você vai ter que dobrar a quantidade de ração. Se você triplicar a quantidade de dias que elas vão comer, você precisará do triplo da quantidade de ração. Então, a relação entre essas duas grandezas é direta. Consequentemente, ao multiplicar uma delas por um número natural, a outra ficará também multiplicada por um número natural e vice-versa. 20 galinhas já estão. Para fazer bem lentamente, vou reduzir a unidade que fiz eu. Dividi a quantidade de dias por 40. Consequentemente, a quantidade de dias lá também foi dividida por 40. E agora eu preciso acertar o número de dias 35. Multipliquei por 35 desse lado. E multipliquei por 35 do outro. Fazendo as contas. Se eu não errei, dá isso aí. É lento, mas é um passo a passo em que você vai julgando se a relação de proporcionalidade é direta ou inversa. Se for direta, multiplicando uma, você multiplica a outra. Se for inversa, multiplicando uma, você divide a outra. E, em cada momento, você trabalha só com duas delas, mantendo as outras, se forem, todas constantes. Ok? Não dá isso? Como é que é? Aqui não dá 40? Então, errei. Ah, sim. É que eu tinha mudado isso. Perdão. 50 dias. 56 está errado. Falha aqui da organização. Tem toda a razão. Bem. De novo. Agora eu vou botar os dados corretos. 16, 50, 96. E eu quero acertar para 20, 35, e... Agora eu vou fazer pela fórmula. Há várias maneiras de montar a fórmula também. Então, vamos fazer o seguinte. Já que eu quero calcular a quantidade de ração, eu vou examinar a relação de proporcionalidade das duas primeiras em relação à terceira. mantenha constante a quantidade de dias que as galinhas vão comer. Elas só vão comer tantos dias. É claro que se eu dobrar a quantidade de galinhas, eu preciso do dobro da quantidade de ração. Não há dúvida, então, que essa relação é direta. Mantenha agora a quantidade de galinhas constante. As galinhas estão lá, no seu galinheiro. Se eu dobrar o número de dias que elas vão comer, eu também dobro a quantidade de ração. Então, essa relação, aliás, já tínhamos visto antes, ela também é direta. Isso significa que a quantidade de ração é diretamente proporcional a duas outras grandezas. Uma grandeza é diretamente proporcional a várias outras, no caso, a duas outras. Então, esquece o W, né? Uma grandeza é proporcional a duas outras, ela é proporcional ao produto delas, na verdade. Então, R, que é a quantidade de ração, é uma constante vezes G vezes T. Quantidade de ração é diretamente proporcional ao número de galinhas e é diretamente proporcional ao número de dias, quer dizer que a quantidade de ração é proporcional ao produto dessas duas grandezas. isto significa que R dividido por G vezes D é constante. Repara que a constante de proporcionalidade ela não precisa ser calculada, não precisa nem você saber qual é a unidade dela, porque ela, em geral, tem unidade. o que você precisa saber é que em qualquer momento R dividido por GD é constante. Então, se na primeira linha R dividido por GD é 96, dividido por 16 vezes 50, isso é o valor da constante. Em qualquer outro momento, porque é constante, é igual. R dividido por GD na segunda linha vai ter que dar o mesmo valor. X dividido por 20 vezes 35 tem que dar o mesmo valor. No fundo, as contas que você faz aqui são as mesmas que estão feitas aqui parcialmente. E, evidentemente, a conta é a mesma. O resultado é igual. não precisa dizer assim, ah, mas é muito mais fácil. Primeiro que a questão de ser mais fácil é uma coisa muito pessoal. São tipos diferentes de raciocínio, de você abordar um problema, e eu acho que na questão da proporcionalidade direta e inversa é muito bom que as duas coisas sejam apresentadas. Nem sempre a gente consegue fazer por aqui. entretanto, sempre é possível fazer por aqui. Que frase misteriosa é essa que eu disse? Pelo seguinte, não vai dar tempo de fazer, mas eu vou deixar aqui o que eu gostaria de ter feito, que é o seguinte problema. Tem ração também. de ter feito, Obrigado. 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 Então, esse problema fica anexado para o trabalho da tarde. Repara o seguinte. Você não vai conseguir fazer de forma eficiente usando a fórmula. Fazendeiro possui ração suficiente para alimentar 16 vacas por 62 dias. Mas aí coisas começam a acontecer. Depois de 14 dias, ele vende quatro vacas. As outras continuam comendo, evidentemente, a ração que ainda tinha. Depois de mais 15 dias, ele compra nove vacas. A quantidade de ração agora está sendo consumida por mais vacas, até que termina. Então, no total, quantos dias levou essa comilança? Você vai perceber que você só vai ter sucesso no passo a passo. Até o 14º dia, 15º, aí você acrescenta mais vacas. Aí tem que fazer a fórmula. Só é eficiente em problemas fechados. Bom? Ok, minha gente. Então, voltamos de tarde. Aqui no Rio, os grupos já estão ali definidos. E, então, voltamos para a sessão de discussão às 13h15. Muito obrigado, então. Obrigado. 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 Obrigado.